A movimentação nos cemitérios já começou. Um dia antes do feriado de finados, a reforma não para. E os comerciantes já estão na porta, prontos para lucrar. Eu espero o suficiente para quitar algumas dívidas que eu tenho. Mas os negócios e o hábito de visitar sepulturas escondem um transtorno para os terezinenses. Um problema debaixo da terra. Não há vagas. Maria Gislene Rodrigues de Oliveira teve dificuldades de sepultar o esposo há três meses. Encontrou vaga apenas no cemitério do Buenos Aires. Tive muita dificuldade. Por quê? Porque não tinha terreno. Eu não tinha terreno. Só aqui no cemitério da Vermelha estão sepultadas 16.600 pessoas e cerca de 2.000 sepulturas. O cemitério foi fundado em 1948 e já naquela época eles tomaram a medida. Colocar uma sepultura perto da outra. De maneira que até é difícil caminhar entre elas. Mesmo com essa medida para economizar espaços, aqui no cemitério da Vermelha já não há vagas. E ninguém mais pode ser sepultado por aqui. Já está totalmente lotado. Hoje aqui só é sepultado quem já tem terreno aqui, quem na época perpetuou. Aí caso venha a falecer um parente da pessoa, a pessoa traz o documento da sepultura e faz o pedido de reabertura. Teresina possui hoje 20 cemitérios. 13 na zona urbana e 7 na zona rural. O único com vagas sobrando é o cemitério do bairro Areias, na zona sul. Mas está interditado após a ação do Ministério Público. O cemitério colocava em risco o lençol freático. Este morador do bairro São Pedro criou um movimento SOS Novos Cemitérios. Ele pesquisa áreas onde podem ser construídos mais cemitérios públicos. Muitas pessoas estão sendo sepultadas em municípios vizinhos. Isso é uma notícia triste.